Outra questãozinha da SES Grã-Rio. A célula M6 do trecho de planilha Excel português, abaixo, que nesse caso está ao lado, foi preenchida com a expressão igual soma C, abre parênteses, L1, L5, ponto e vírgula, entre aspas, maior que 5, ponto e vírgula, M1, dois pontos, M5, fecha parênteses. Qual é o valor numérico apresentado na célula M6 após o preenchimento? Letra A, 24, letra B, 26, letra C, 29, letra D, 36, letra E, 53. E aí, pessoal, qual dessas alternativas é a correta para essa questão? Então, vamos lá, pessoal, deixa eu dar a explicação passo a passo. Primeira coisa é o seguinte, quando a gente fala da função soma C, ela é uma função que vai somar se os valores estão de acordo com um determinado critério. E aí, como é que funciona? Basicamente, nós temos que entender que o critério para soma na função soma C está no segundo argumento. E se o critério da função soma C está no segundo argumento, sempre lembrando que quem separa argumento é o ponto e vírgula, nesse caso, o critério indica maior que 5. Aí, o que eu preciso fazer na prática? Olha só o que eu vou mostrar para vocês. Primeiro, tem que identificar qual é o intervalo indicado no primeiro argumento, que nesse caso é L1, L5. E esse intervalo indicado no primeiro argumento é onde eu vou procurar o critério. Porque quando a função soma C tem três argumentos, o primeiro argumento é o intervalo onde eu vou procurar o critério. Então, vamos primeiro delimitar o intervalo que vai da célula L1, aqui pontinho na parte superior esquerda, dois pontos L5, quer dizer, até a célula L5, pontinho aqui na parte inferior direita da célula L5. E aí, eu vou ligar esses pontos partindo de L1 até L5 e L5 até L1. Esse é o intervalo onde eu tenho que procurar o critério, certo? Agora, nós vamos ter que observar quem é o critério. O critério diz maior que 5, porque o critério é colocado no segundo argumento. E aí, o que eu vou fazer agora? Vou procurar nesse intervalo quais são os valores maiores do que 5, que é o 6, o 8 e o 10. Quer dizer, existem três valores dentro desse intervalo que eu encontrei o critério, o 6, o 8 e o 10. Pois bem, esse terceiro argumento, que aqui diz M1, 2 pontos M5, é o chamado intervalo soma. Terceiro argumento, que aqui diz M1, 2 pontos M5, é o intervalo soma. Vamos determinar qual é o intervalo soma. Vai aqui da célula M1, pontinho na parte superior esquerda, 2 pontos M5, quer dizer, até a célula M5, pontinho aqui na parte inferior direita. E agora eu vou ligar os pontos de M1 até M5, M5 até M1, e destaquei aqui em azul o chamado intervalo soma, que está no terceiro argumento. O que a gente faz agora? A gente parte do intervalo procura, onde a gente encontrou aqui o valor 6, em linha reta até o intervalo soma, e separamos o valor 8. Partimos em linha reta do valor 8 encontrado no intervalo procura, até o intervalo soma, e separamos o valor 9. Partimos em linha reta do intervalo procura, onde encontramos o valor 10, em linha reta até o intervalo soma, encontramos 12. Portanto, o que eu devo somar é 8 mais 9 mais 12. E a soma de 8 mais 9 mais 12, o resultado é 29. Percebe? Eu somei no intervalo soma somente os valores que estavam de acordo com o critério encontrado no intervalo procura. Eu procurei o intervalo maior que 5 no intervalo procura L1, 2.L5, e somei o que estava no intervalo soma, que era M1, 2.M5, em linha reta de acordo com o que eu encontrei. E aí encontramos 8, 9 e 12. E 8 mais 9 e 12, a resposta é 29. Portanto, o gabarito dessa nossa questão é a letra C de Canadá, 29, sem dúvida nenhuma é o gabarito.